Fala tropa, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de evolução urbana Pra você que não me conhece, eu sou o China E antes de mais nada eu já quero deixar aquele salve pra todos vocês E tropa, no vídeo de hoje eu tô trazendo uma novidade de zona insana que acabou de chegar no Free Fire O novo Diamante Royale Fúria do Dragão Será, meu parceiro, que tá fácil de pegar essa nova skin feminina? Então fica nesse vídeo do início ao fim comigo que eu tô aqui no teu lugar pra mostrar se tá fácil Além também de estar trazendo várias dicas insanamente insanas Então vamos que vamos, bora aqui Bora, dale que dale tropa E aí família, então tamo aqui dentro do jogo e olha só aqui o que acabou de chegar no Free Fire, meu parceiro Ela mesmo, a skin feminina pacote Fúria do Dragão Disponível no Diamante Royale Então será que no vídeo de hoje vai dar bom eu vou tá conseguindo pegar essa skin altamente insana, meus parceiros Bom, pra saber, vocês têm que ficar aqui comigo do início ao fim Porque eu tô aqui pra tá no seu lugar então pra verificar se tá fácil ou não Então eu já te peço humildemente, de coração, vai Deixa o like e se inscreve aqui no canal porque você vai tá me fortalecendo E se fortalecendo porque eu tô aqui totalmente focado pra tá solucionando seu problema no jogo Ajudando vocês, dando dicas altamente insanas, beleza tropa? Então bora agora ver aqui essa nova skin aqui, como que ela tá Olha só, tá aqui, chegou hoje, tem 21 dias aí, o prazo total aí Que você vai tá podendo pegar essa skin aqui Fúria do Dragão E eu curti bastante ela, achei uma skin feminina da hora Eu curti esse óculos, esse cabelo preto dela aqui Tá uma skin estileira, meu parceiro Uma skin aqui meio bege, branca, com algumas características avermelhadas aqui Então eu particularmente curti Ainda mais porque eu não tenho tantas skins feminina Então por isso que eu vou tá tentando pegar aqui junto com vocês Tô com 144 tickets, família Será que vai dar bom? Espero não ter que gastar muitos tickets aí Olha só, a luck aqui, a minha sorte, ela tá em 13 Então bem baixa Vamos ver aí se a Garena vai tá soltando fácil pra gente ou não Bora aqui pra verificar com quantos tickets eu vou tá conseguindo pegar Espero gastar bem pouco, meu parceiro Vou começar aqui de um em um giro Vamos ver se vai dar bom Já pensou logo de primeiro eu consigo pegar, meu parceiro? Já pensou ela vem aqui? Vamos ver, será? Hum, nada, família Nada, nada Fragmento universal Vamos continuar de um giro aqui Porque a gente só tá começando Há Garenas que se prepare aí Porque eu quero minha skin Fúria do Dragão rapidinho Então não vem querer aí consumir meus tickets de diamante aí Porque eu quero pegar essa skin altamente insana Pra tá aqui mostrando ela pra vocês E espero também que vocês consigam pegar bem fácil Beleza? Família, vai comentando aí enquanto isso O que vocês acharam dessa skin aqui Fúria do Dragão Vocês particularmente Curtiram ou não? Deixa aí que eu vou tá deixando o coração aí nos comentários de vocês E respondendo a todos Beleza, meus parceiros? Então vamos continuar de um em um giro aqui Será que agora vem? Nada Vamos mais um giro Vou até pular aqui Vai que pulando a animação Favorece aí pra tá vindo essa skin Insanamente insana Ó Bom Tô vendo que de um em um giro não tá dando muito bom não Então bora partir agora aqui Pra 10 em 10 giros Por que que é até bom dar de 10 em 10 giros? Porque a gente ganha um giro a mais Ó Eu gastei aqui 10 tickets E agora eu tô com 134 Tava com 144 Dei 10 giros aí Poderia ter ganho um a mais aqui Caso eu tivesse dado 10 giros de uma vez Então a probabilidade ia aumentar, né? Já que eu ia ganhar um ticket de graça Então agora vamos ficar mantendo aqui no de 10 giros Porque eu tô sentindo que nesse vai vir Agora vai bugar o sistema aqui da Garena E é tanto prêmio que ela tem que dar aqui pra gente Que um desses aí vai ter que ser essa skin aí Fúria do Dragão Bom Agora ainda não veio Vamos mais um giro de 10 aqui Pra ganhar mais um Pra ficar com 11 Hum Pulei aqui Vamos ver Hum Nada, nada Só estilhaço aqui Coisas que eu já tenho Tá Vamos continuar aqui Porque a gente tá começando Mas Opa Veio a amarelinha ali Família Será que eu peguei essa nova skin Fúria do Dragão Feminina E agora vai vir ela aqui Hum Não Ufa Nossa família Pensei que era ela ali Quando vem o frasquinho a amarela É coisa boa E ó Até que veio uma coisa muito boa aqui Que é fragmento de cubo Eu já tava com 230 fragmentos de cubo Agora fui pra 235 Na verdade eu tenho até que trocar por cubo mágico depois Mas tô ajuntando aí Porque depois eu quero pegar umas skins Altamente insana também lá Bom Cês viram que deram bom aqui Então vou permanecendo de 10 giros novamente Será? Se continuar vindo pelo menos um fragmento de cubo Enquanto não vem a skin principal Fúria do Dragão Vou ficar feliz Porque fragmento de cubo a gente sabe que é difícil de conseguir Ainda mais cubo mágico Meu Deus do céu Se eu pegasse cubo mágico eu ia ficar Nossa Feliz da mesma forma Até mais que se eu tivesse pego a skin Porque é uma coisa realmente difícil Vocês sabem muito bem né família Então ó Vamos continuar de 10 em 10 de meio Meu Deus tô sentindo que já foi muito giro Olha lá Veio o amarelinho de novo Agora será que veio a skin altamente insana e eu vou conseguir pegar ela? Nossa senhora Que que é isso Garena Tá me dando cada susto Porque geralmente quando vem ali o frasquinho amarelo Já costuma vir a skin principal Dessa vez não A Garena tá soltando aqui ó Fragmento de cubo hein De todos os vídeos que eu tô gravando aqui A fragmento de cubo já tá dominando dessa vez aqui Que eu tô gravando pra vocês meus parceiros Então vamos continuar aqui Tá bom Se ela me desse em todos Ficaria mais feliz ainda Então vai meu Deus Por favor Garena Fortalece nós aí Pra tá conseguindo pegar essa skin Que que é isso meu parceiro Já tá roubado Olha só Tô com 64 tickets Já gastei aí mais da metade Se eu não me engano 80 tickets Meu Deus do céu Olha aqui a Lucky Tá em 100 E eu ainda não peguei família Que que é isso Garena Que que é isso meu Fortalece o China aí Solta pra nós essa skin altamente insana Então como vocês podem tá vendo ó Com a Lucky exatamente em 100 Eu ainda não peguei Comecei com 144 tickets Tô em 64 Ou seja já gastei 80 tickets Pra tentar pegar essa skin Que que é isso meu parceiro Vou continuar agora aqui No de um giro Pra ver se dá algum bug Aí alguma coisa E favorece nós Vou dar de um giro aqui Vou tá dando uma pulada Nessas animações aqui Vai que né Vai que a gente consegue desse jeito Ave Maria Garena Que que é isso Não a gente não Garena Que que é isso Já gastei mais de 80 tickets Faz favor meu Já é mais do que o suficiente Pra você soltar essa skin 106 Ah não Vou dar esse último de 10 giro Família Quer ver só Agora Vai vir esse pacote Fúria do Dragão Família Será Será que vai vir Bom Eu vou dar um giro de 10 aqui E agora Vai vir Quer ver só Bora lá Vamos ver Olha lá o frasquinho amarelo dela Família Será que agora eu peguei Meu Deus do céu Será Eita família Que que é isso Meu parceiro Cola na caldo China Eu tenho o feeling De quando vai vir Meu parceiro Acabei de falar pra vocês Que viria a skin E tá aqui A prova Meu parceiro Mas também né família Olha só o tanto de ticket Que eu tive que gastar Pra conseguir pegar Gastei aí Se eu não me engano Deve ter chegado Na casa dos 100 já Vou mostrar aqui pra vocês Vamos ver quantos eu gastei Mas tá aqui o pacote Consegui pegar Finalmente Finalmente Meu Deus do céu Que que é isso Garena Demorou pra soltar Ó Agora a Lucky Voltou em 10 aqui E eu estou com 48 tickets Meu parceiro Foi quase Mas quase mesmo Tava com 144 Se eu não me engano Então gastei 96 tickets Pra tá conseguindo pegar Aqui pacote Fúria do dragão E aí meu parceiro Vai tentar pegar O que que você achou Bom Vocês viram aí Que no meu caso aqui Foi quase tudo Os meus tickets Foi sofrido Mas a gente conseguiu Pegar esse pacote Altamente Insano Meu parceiro Bom Deixa aí nos comentários Então O que que você achou Dessa skin Se vale a pena Ou não Pegar ela aí Se você vai tá tentando Beleza meu parceiro Então basicamente É isso Não tenho muito O que enrolar aqui não Só queria tá mostrando Pra vocês Mas dois segundinhos Não sai não Meu família Deixa o like E se inscreve Aqui no canal Porque você vai tá Me fortalecendo E se fortalecendo Tô aqui no teu lugar Testando aí Os eventos Que estão chegando No Free Fire E sempre trazendo Conteúdo top De qualidade Pra você aí Meu parceiro Então fortalece nós aí Por gentileza Que eu agradeço demais O seu like E a sua inscrição Beleza meu parceiro Então muito obrigado Pra todos Que ficaram até aqui Fiquem todos com Deus E até a próxima família Valeu Tchau Tchau